A gente fala agora da imunização porque quando for concluída a vacinação dos professores da rede municipal de Teresina, a gente sabe que os profissionais de educação já estão sendo imunizados, a prefeitura já está programando o retorno para as aulas presenciais. Nós vamos saber que modelo vai ser adotado conversando agora com o secretário municipal de educação, professor Nouga Cardoso. Professor, bom dia. Bom dia, Nádia, bom dia a todos os nossos telespectadores do Notícia da Manhã. Professor Nouga, então com o início da vacinação dos professores, a gente já pode prever pelo menos um modelo híbrido a partir agora de julho ou agosto nas escolas municipais? Nádia, sim. É bom que a gente diga que as nossas aulas do ano letivo de 2021 começou no mês de março, portanto nós estamos pouco mais de três meses de aula, então estamos vivendo o primeiro semestre. O nosso desejo é que no segundo semestre, para o segundo semestre, a gente comece a ter aulas presenciais, no modelo híbrido, em que metade da turma fica em sala de aula, enquanto a outra metade acompanha as aulas das suas residências. Isso faremos para as turmas, primeiro do segundo, do quinto e do nono ano, que são turmas que farão prova do Saeb, aquela prova que mede o nível do ensino que está sendo praticado nas escolas da rede municipal e estadual. Eu imagino que o senhor, como gestor da educação, também tenha contato direto, professor, com os gestores da saúde. A gente tem a vacinação em andamento dos trabalhadores da educação que estão recebendo a AstraZeneca e ontem nós demos aqui em primeira mão a informação de quem está sendo vacinado com a AstraZeneca terá encurtado o prazo para a segunda dose de 30 dias. Então, somando agora mais 30 dias e mais 15 para fechar o ciclo de imunização, é possível dizer que as aulas presenciais em Teresina podem ser retomadas em agosto? Nádia, a gente tem esse conhecimento, nós temos conversado com o doutor Gilberto, ele tem atendido muito bem as reivindicações que partem da SEMEC, nessa perspectiva de vacinação, não só de professores, mas de todos os profissionais que atuam nas escolas. Mas, assim, o que nós pensamos é exatamente nesse retorno gradual, primeiro com as turmas de segundo, quinto e nono ano, antes de universalizar o retorno presencial. É importante que se diga que a vacinação é necessária para que a gente reinicie esse processo, mas doutor Pessoa, doutor Robert Hill, também tem a preocupação com relação à contaminação dos nossos estudantes, que mesmo não estendam na faixa de alto risco, com alta taxa de mortalidade, mas a gente sabe que eles também podem ser veículos de transmissão da Covid. Então, a nossa preocupação, além da vacina, é também de sanitização das escolas, com dispensadores de álcool em gel, manter distanciamento. Ou seja, vamos sim retornar às aulas presenciais no segundo semestre, mas faremos isso de forma gradual, dentro da segurança necessária para que nossos professores e nossos alunos não fiquem expostos à Covid-19. Professor, enquanto isso, a Secretaria Municipal de Educação já fez chamamento de professores concursados e prepara um novo seletivo, aliás, hoje é o último dia de inscrição para esse processo. Nádia, é importantíssimo essa sua colocação, essa sua pergunta. Veja o quanto felizes estão muitos teresinenses, por que não dizer piauiense, com a ação, com a determinação do doutor Pessoa e do doutor Robert em autorizar o chamamento de todos os professores que estavam aprovados no último concurso de 2019. Mas não só isso, também chamou outros 86 professores que estavam selecionados em processo de substituto, que aconteceu no ano de 2020, e ainda autorizou a seleção de 340 novos professores, que é esse o processo que está em curso, que termina hoje. É um processo simplificado, uma seleção por currículo, em que o pretendente a ser professor na rede municipal de ensino deve comprovar a sua escolarização em pedagogia ou em uma outra licenciatura com formação de nível médio em pedagógico e ainda professores de matemática. Eles devem encaminhar toda essa comprovação junto com a sua inscrição para o site desse processo seletivo, que está na plataforma, no site da SEMEC e da própria prefeitura, para lá o e-mail indicado. Temos essa inscrição até o dia de hoje e desejamos a todos realmente um excelente processo e que venha somar conosco na rede municipal de ensino. Queria agradecer ao professor Nuga Cardoso, secretário municipal de educação, pela entrevista. Professor, obrigado. Um bom dia para o senhor. E aí E aí Obrigado.